Esta fase do campeonato foi boa ou nem foi disponível para o campeonato? Em termos de trabalho, muito bom. E o reflexo do trabalho realizado durante a semana, certeza que é o jogo. Portanto, estamos muito confiantes em que o jogo vai correr muito bem porque, em termos de trabalho, foi excelente. No final, tem um Leoguer? O que esperam no Leoguer? Nós conhecemos bem a Leiria, não é? Mas estamos mais preocupados com o nosso trabalho. É evidente que o rival é bom sempre conhecer alguns aspectos. E, como já disse, o que te faz confiar em um bom resultado é o trabalho que tu realizas. Como nós, como acabo de ter dito, temos realizado um excelente trabalho. Nesta paragem estamos muito confiantes e esperamos que seja um bom jogo e que o Nacional traça um grande resultado. O Nacional tem poucas soluções para tentar falar em que o Leoguer? O Nacional tem um plantel onde cada jogador, em cada momento, pode jogar. Nós nos preocupamos só de sacar o máximo de rendimento em cada treino para a reflexão de um jogo seja o máximo. Se é evidente que temos jogadores no plantel, é para dispor de todos. Em termos, já disse que tem que se preocupar mais com o Leiria. Qual a opinião tem da equipe do Leiria? Eu acho que é um bom equipe. Conheço a grande maioria dos jogadores. Aliás, tem alguns jogadores que já pertencem ao nosso clube. É evidente que, em termos individuais, tem um bom equipe, tem qualidade. Mas, como equipe, é evidente que o Campeonato Paralelos começou com algumas dúvidas. E o reflexo é a tabela. É uma questão que não valorizamos, não é? Não nos preocupamos, como já tenho dito, do nosso plantel. Ninguém pode dizer agora, neste início do Campeonato, uns começam de uma maneira e outros começam de outra. O reflexo mais evidente é o Benfica. O Benfica e outras equipas. O início do Campeonato é para todos. Uns começam melhor, outros menos bons, mas o reflexo do trabalho é o que te faz confiar. Como um reflexo do nosso trabalho. Está ali, na tabela também está ali. Com muita ilusão, muita vontade, muito trabalho. Sou uma pessoa que eu gosto realzando no futebol. Não só no aspecto de guarda-rede, eu gosto de aprender de tudo. Em todos os aspectos que rodea o mundo do futebol, aliás, também do esporte. Me interessa. E, nesse sentido, minhas expectativas foram muito grandes a voltar a um clube que, como jogador, me deu muito. Foi o fim da minha carreira. A dúvida que eu tenho com o Nacional, para mim, é grande. Então, em termos de montada, de trabalho, de eleição, é o máximo. Achei que você treina um milhão de guarda-redes para o Rio de Janeiro. É assim. Em minha opinião, eu treino os 3 milhões de guarda-redes da Liga Portuguesa. Aliás, não vou mais além, porque é falta de respeito para o nosso trabalho de todos os guarda-redes, a nível internacional, mas é evidente que, como dizes, mil trabalhos. O trabalho bem feito vai ser o reflexo de uma boa prestação de qualquer um deles. Mas, em termos de guarda-redes, para mim, são os 3 melhores. Em termos de Portugal, eu sou sempre muito respeituoso com o trabalho dos demais. Aliás, não estou em condições de responder essa pergunta, porque não conheço o trabalho interior. Para já falar com o trabalho de outro colega, nunca gostei de valorizar. E mesmo porque acho que não tenho condições. Não tenho condições porque há um trabalho interior que a gente não conhece. E isso. Há um trabalho interior. Mas não estou em condições de responder essa pergunta. Em termos de selecionador, como tu me perguntaste, eu conheço a prestação do campeonato espanhol, mesmo como selecionador. É tonto dizer alguma coisa que não seja bom, porque os resultados estão ali. Ou experiências estão ali, não só como treinador, como jogador. Então pronto, está tudo dito.